Música Estamos aqui com a edição de Amazes Padmé nº 23, publicada em maio de 2019, escrito por Nick Spencer e desenhado por Ryan Otley. Vamos lá? Em meio a chuva, o funeral de Craven acontece. Ele está em seu caixão vestido com o traje preto do Homem-Aranha. Apenas seu filho está lá acompanhado dos homens que o colocaram no buraco. Após a cerimônia, o filho de Craven entra em ódio em prantos em sua mansão e rasga o seu terno para atacar alguns animais selvagens para tentar liberar a sua frustração e raiva. O Homem-Aranha sente, enquanto se lança para fora do parque, que Craven se foi e essa luta finalmente acabou. Mas isso não significa que o pior já passou, pois um exército de criminosos foi solto em meio de Manhattan. No entanto, são muitos para que ele possa lidar. Por sorte, lá fora, os heróis já estavam à espera para conter os vilões. Com isso, Homem-Aranha vai atrás mais rápido possível para a direção do apartamento, pois sabe que Mary Jane precisa dele. Os Vingadores invadem o local e parecem ter tudo sob controle, contendo os criminosos e prendendo os turistas que jogaram esse jogo doentio. O Tarântula é capturado e preso pelos heróis e tenta dizer que possui imunidade diplomática, mas em vão. De trás, logo aparece o Abutre, dizendo que essa experiência, por sorte, só unirá mais ainda, principalmente agora que o Sexteto Selvagem estava reunido e ainda mais forte. Ainda na floresta, Black Ant é encontrado e capturado por alguns vilões que querem acabar pelos sequestros que prenderam no parque. Mas Tex Mestras surge atirando para resgatar o seu parceiro. E com Black Ant em seus braços, eles escapam. Felicia leva Billy de volta para sua casa, onde encontra com sua mãe, que conversa sobre o ocorrido com a gata negra, enquanto Billy descansa. E no meio da floresta, Dr. Connors, que escapou, se encontra chorando, jogado. Mesmo com perigos por todos os lados, tudo que o Homem-Aranha consegue pensar é Mary Jane. Ele chega ao prédio e seu apartamento e vê de longe a janela quebrada. E ao entrar rapidamente, ao ver o sangue no chão, ele pensa que chegou muito tarde. E vê que suas visões eram sua realidade. Ele se ajoelha e diz sentir que ela se foi. O herói escuta um grito e vê Mary Jane com seu braço sangrando, encaixado. Ela havia gritado por conta da roupa de Peter. Ele pergunta se ela está bem por conta de seu ferimento, enquanto retira sua máscara. Mas ela explica que apenas tropeçou em uma fantasia de Peter, que ficou jogada pelo chão. Ela é interrompida ao ver que Peter está chorando. E eles se abraçam e ele recebe um beijo. De longe uma voz do vilão que observava Mary Jane antes de estar desapontado com o herói. Pois ele jamais a machucaria, e sim o inverso. Ele deseja protegê-la da sua maior ameaça que acaba por ser Peter. E que quando Mary Jane morrer, será por culpa do herói, como sempre. E quando isso acontecer, eles finalmente estarão sozinhos juntos. Ainda em prantos em sua casa, o filho de Kraven vai atrás de uma bebida. E com isso, encontra uma arma que seu pai, com o bilhete deixado por ele. O caçador diz que sua caçada acabou assim, como a de seu filho. Que deve clamar o que ele tem por direito. E diz que não se arrependia de seus atos, e nem seu filho o deveria. Enquanto seu filho corta seu cabelo e veste a roupa de seu pai, Kraven diz que eles agora são um só. Pois seu filho agora é ele, e a partir de agora, ele seria Kraven. O caçador. Após Kraven ser enterrado, o homem permanece em sua cova, E diz que não há uma forma fácil de dizer isso, mas ele deve. Ele diz que isso é toda sua culpa, Pois escutou aqueles que diziam amá-lo, enquanto ressuscitavam, E acreditou que tudo isso seria diferente. Ele promete que não falhará com Kraven, de novo, E honrará seus desejos finais. Pois é o mínimo que poderia fazer, depois que o caçador fez por ele. Kraven fez de tudo para prender aqueles que o pegaram o nome da besta, Os deixando ser caçados. Mas há um que foi poupado, enquanto muda sua forma, Se revela seu camaleão, e ele se despede de seu irmão, E diz que não sobrará muito do mundo, assim que ele terminar. Terminando assim, de Amazing Spider-Man nº 23. E é isso aí galera, se gostou deixa um like, Deixa também aquele comentário maneiro, que ajuda bastante, E confira também meu vídeo recomendado, E meus outros canais do Youtube, Que em breve estaremos de volta com mais um vídeo. Aqui é o Big, um abraço, Fui! Tchau, 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 tchau.